Em um ano, o número de acessos à internet móvel pela tecnologia 4G cresceu 290%. A cobertura das redes de quarta geração já chegou a mais da metade da população brasileira. Celular e internet. Tecnologias cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Seja para falar com os amigos, para trabalhar, cada vez mais pessoas continuam conectadas mesmo quando saem de casa. Como eu estudo à noite, então tenho muita necessidade de ter internet, para falar com familiares mesmo. Ficar sem conexão? Nem pensar. Hoje em dia é essencial, né? Internet é essencial. É só caminhar um pouco pelas ruas para perceber que a internet já faz parte do dia a dia das pessoas. Para este professor, a internet de banda larga no celular vem se tornando instrumento fundamental de inclusão social no Brasil e no mundo. É uma forma de aproximar as pessoas, né? Porque no mundo de hoje, globalizado, de tecnológico, antigamente se gastava tempo, dinheiro, muitas vezes dias, para uma comunicação. Hoje você faz isso via satélite em fração de segundos. Isso é maravilhoso. E além da tecnologia 3G, a 4G também está presente em cada vez mais aparelhos. O número de linhas de celular com tecnologia 4G chegou a 22,6 milhões em todo o Brasil, de acordo com o levantamento do final do ano passado. Em um ano, a tecnologia cresceu 290%, com a ativação de 16,8 milhões de novos acessos. A pesquisa da Associação Brasileira de Telecomunicações mostra que a cobertura do 4G está disponível em 410 municípios, que concentram mais da metade da população brasileira. Já os dados da tecnologia 3G mostram que as redes já estão instaladas em mais de 4 mil municípios. Entre 2010 e 2014, a quantidade de usuários de internet no Brasil passou de quase 66 milhões para mais de 96 milhões. Ou seja, nesse período, mais de 30 milhões de brasileiros foram incluídos no mundo digital. Número de pessoas que supera, por exemplo, a população total da Austrália. O objetivo do governo federal agora é melhorar a qualidade da internet e universalizar o acesso a essa tecnologia. Toda essa tecnologia também vem acrescida do Fundo Garantidor para Pequenos Provedores, que nós conseguimos aprovar recursos da ordem de 400 milhões, onde esses pequenos provedores, que hoje são mais de 5 mil em todo o Brasil, estão chegando com fibra ótica em várias regiões do nosso país. E eles, em regiões que, digamos assim, não são tão atrativas economicamente para as grandes operadoras, eles conseguem fazer o seu pequeno negócio girar e fazer a tecnologia chegar em municípios mais distantes. Obrigado. Obrigado.